É um esquisito, né? Como é que pode? Não sei como é que dentro de um corpo consegue caber tanta esquisitice, velho, entendeu, né? Por que você é tão previsível, cara? O que é o target dele, velho? Ih, Caveira saiu da PT e vai dar merda. Cara, tu dá show pra cima do meu imune, cara. Ó, Caveira já saiu da PT e veio. Ah, eu tô saindo fora. Caveira, não dá pra brincar não. Meu amigo, que jogo lixo é esse? A gente tá há mais de 30 minutos que o jogo é maravilhoso. Esse bagulho já é chassado, é a parada mais porca que já existe, velho. Que já existiu. É muito nojento. Tinha dia que eu até acordava animado pra ocupar, tá ligado? Só que você perdeu uns 20 minutos, 40 minutos, às vezes, pra achar anti-demônio que você... Sua motivação vai toda embora. É muito merda. Ele disse, não, esse jogo vai fazer uma potezinha. Aí você vai lá, até achar anti-demônio, já deu tempo de... Cê é louco. Cê já perdeu a paciência, já tá pá já com o jogo. Quando cai no anti-demônio, cê já tem que levantar o PC pra dar uma volta. Porque cê já tá puto. Deixa o cara fudido, né? Eu vou fazer assim, tal. Você pega o cara que fez o sistema de telar de praça fudido. E eu pego o cara que criou o Dracazan. Se for o mesmo, eu seguro o cara e tu panca ele na porrada. Impossível que for o mesmo. Se for o mesmo, o que essa empresa tá fazendo pra não emitir esse cara ainda? E a luz de um filho da puta é muito bom. Cê não quer xingar o cara, mas cê se sente na obrigação de xingar. O máximo que eu demorei pra achar a sala foi 40 e poucos minutos. Não sei 43 ou 45 minutos. Uma coisa assim. Tipo, muito doideira. Agora cê vai achar essa sala várias vezes. Fica de olho. Cê vai cair umas... Cê é louco. 50 minutos? É. Demorou mais que eu no meu recorde. Perdi até a vontade de jogar. Já abaixa outro joguinho aí. Dale. Foda-se, mira. Ixi, cê vai passar bem mais stress ainda. Calma, cê vai ter bem mais vontade de dar conta ainda. O criador do Dracazan não pode ser revelado. Tem que ser segredo do estado. Papo de, tipo, só a diretoria sabe quem criou. Tá ligado? Porque senão, mano, é risco de vida. Cê tá é doido. Cê tá é doido. O cara... Mano, ó. Vou mais além, tá? Vou fazer uma metáfora. O criador do Dracazan é o prefeito que não anda de ônibus. Claro, se andasse, seria a sua última viagem. É. Verdade. Se descobrisse, né? Que ele é o criador do Dracazan. Aí seria a última, provavelmente. A recompensa é boa para free to play, pelo menos. Mas quem é bancado é meio chato mesmo. Não. Tipo, a recompensa é da hora. As missões do Dracazan são boas. Tá ligado? Mas o processo de matar o Dracazan é muito ruim, mano. Tipo, tudo dá hit and kill. Tudo você morre. Tipo, é muito chato. Cê toma Siren. Cê toma cegueira. É... Sabe? Tipo... E não tem cap. Tipo assim... É boneco de 600k que morre lá, tá ligado? É lagado pra caramba também. O jogo em si é mal otimizado, tá ligado? Então, não tinha muito o que esperar, né? Mas o que mais me irrita em relação a... Assim, a otimização é uma parada que já irrita desde sempre no Miranã. É horrível. O boss só evidenciou mais ainda isso, né? Um problema que já era existente. Agora ele trouxe novos problemas, né? Que é a falta de cérebro, né? Dos desenvolvedores desse tipo de coisa. Porque, porra... Boneco de 600k morre, pô. Não tem noção, mano. A bizarrice que isso é. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Tchau.